Muito bem, amadadinha, vamos para a primeira do dia, rapaziada. Rapaziada, me perdoa a falta de live e de vídeo aí, mano. Pra quem não sabe, o meu SSD queimou. Eu perdi tudo, mané. Perdi tudo, tive que comprar outro SSD, instalar o Windows de novo, instalar todos os programas de novo, editor de vídeo, Photoshop. Então, mané, pá. É isso aí, né? Vou tentar gravar esse videozinho aqui pra rapaziada, pra botar hoje. E aí tentar voltar com as lives também hoje, mané, pá. Então é isso, rapaziadinha, né? Eu tava... Aliás, eu queria fazer o Golem. Como é que faz o Golem mesmo, mano? Tô dois dias sem jogar, já nem lembro mais, mano. Ah, beleza. O Golem é o coração, né? Com quatro pedrinhas. Tá. Ok. Acho que dá pra gente jogar normal até vir um coração, talvez, né, mano? Bom, vou ver isso aqui na promoção. Ah, vou ver isso aqui na promoção. Vamos fazer uma buildzinha de espinho, talvez? Queria uma Wet Flock. Será que a gente consegue uma Wet Flock, amba? Hum... Meio que eu não ver o Wet Flock, mas tem isso aqui, né? Shortbow. Bom, faz parte do meu show, né? Faz parte do meu show. Eu tava assistindo The Boys, aí do nada deu uma puta tela azul, mané. Do nada. Pum! Pum! Aí eu falei, o que é isso, manéba? Uma tela azul, manéba. Tava no segundo episódio do The Boys, filho. Ai, veio o Golem. Uh! Ubi! Ubi! Ih! É o Golem! Ubi! Ai, saudade de gravar vídeo, mano. Fazer uma livezinha hoje mais tarde, rapaziada. É... Deve de fazer, né? Aí deu até na azul, mané. Por que eu faço aqui, hein, assim? A banana vai ficar de fora, assim, né? Se a banana ficar de fora... Rapaziada, a banana de fora não é legal. Banana de fora não é... Não é legal, mano. Isso dá uma cadeia. Dá uma baita cadeia, viado. Precisa pegar mais o Wetfog aqui, mano. Posso fazer o cubo de ferro com o Golem de pedra. Aí é o Pedro Pedro Pedroso, né, mano? O famoso Pedro Pedroso. Né? Pedro Birulhinha. Aí deu tela azul. Aí, cara... Reiniciei o PC. Apareceu aquela tela de... Quando não tem... Tipo assim, quando você bota um HD ou um SSD que não tem Windows... Aparece aquela tela assim. Aperte Enter pra poder rebutar. Aí você fica apertando Enter, 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 Enter... E fica a mensagem repetindo várias vezes. Ou seja... Não tava reconhecendo o SSD, tá ligado? Aí eu, pô... Eu tenho o SSD e o HD. Eu tirei o HD e deixei só o SSD. Aí ia lá no boot. Não reconheci o SSD, mano. Aí botava o HD. Reconheci o HD. Eu falo... Hum... Não tá reconhecendo o SSD, mano. Mas o HD reconhece. Hum... Queimou. Queimou! Largado! Então... Eu não sei dizer com certeza por que queimou, tá ligado? Pra quem não sabe, o meu setup... Deixa eu mostrar pra vocês o meu setup. Tá bom que o vídeo... Se a... Se a build ficar meme, o vídeo ficar pogue, pelo menos, né? Eu tenho um setup bem raiz. Porque eu não... Eu sou um cara que eu sou meio contra gabinete. Tá ligado? Eu sou uma batata que eu sou contra gabinete. Não sou muito do gabinete. Então aqui, ó... Vou mostrar pra vocês. Deixa eu desativar a batata. Desativa... Então esse aqui é o meu setup, tá ligado? É... Nossa, tá estouradaço, né, mano? Parece que eu tô num... Num estúdio mega luz. Mas dá pra ver aqui, mais ou menos, né? Então aqui, ó... Ai, vazou a perna, F. Então aqui é a gaveta onde eu boto os HD. Tá ligado? Aqui o HD, o SSD. Aqui é a minha... 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 Placa de vídeo. Uma RTX 3060. Que nem... Ela nem gira o cooler jogando... Backpack. Por que será, né, mano? Nem... Nem pra girar, pô? Pô... Pô, Backpack é pesado, viado. Textura 4K, mané. Ó, puta. Uns cabos pra cacete aqui, ó. Então, rapaziada. Eu não sei por que queimou, tá ligado? Acho que não é. Fato de gabinete, acho que não tem a ver, não. Será? Não. Será que eu vou ter que fazer a meta do gabinete, mané? Bom, eu vou ter que fazer a meta do SSD. Porque eu tomei um preju, mano. E quem puder ajudar aí, velho. Mamãe, se virar, né? Ai, meu Deus do céu. Mas vamos aí, rapaziada. Sem perder a alegria, né? Sem perder a diversão. Vamos para a primeira do dia, né, rapaziadinha? Então é isso, mano. O bagulho queimou. Não tá reconhecendo. Mas eu estou lendo tudo de novo. É... Já se preparem psicologicamente pra quem assiste a live na Twitch. Já vou avisar logo, mané. Se preparem psicologicamente pra... Ter perdido as suas horas assistidas. Eu perdi, mané. Eu perdi as horas assistidas ficavam salvo no PC, no HD, tá ligado? Tem gente que tem 600 horas, 800 horas. Que eu posso fazer o seguinte. Eu vou baixar o bot de novo. E aí você me diz quantas horas você tem. Você tinha, tá ligado? Mas aí, mano... Eu tinha 3 mil horas. Eu já... Pô, complicado, né, velho? Ai, 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 ai. Fé em Deus. Tá, vamo lá, rapaziadinha. Eu... Não sei o que eu tô fazendo aqui. Mas estou tentando sobreviver, certo? Um certo... Ou errado? Viu uma mana orb, velho? Eu preciso de uma mana orb? Meio que agora não, né? Eu tô com... Quatro vidas. Beleza, vamo concentrar aqui. Pelo menos péssimo, streamer. Vamo dar uma concentra... Eu quero isso aqui, né? Mas eu queria fechar logo essa whetstone. Hum, outro gube. Ah, veio isso aqui, ó. Puta, será que eu não vou conseguir fechar essa whetstone, viado? Puta, que tristeza, né? We can go on together, né, viado? É meme acelerar o escudo, né? Mas é o único jeito, certo? É o único jeito? Ah, não, vou fazer assim, né? Cara, é... Eu quero isso aqui, né? Talvez isso aqui me dê alguma direção, alguma coisa. Mas, poxa, não posso pegar esse gube aí. Porque eu não tenho nem build ainda. Não sei, eu posso fazer a build de luck, talvez? Mas não tá vindo o whetstone também? Começo da batalha, o item integrar 100% mais rápido. Quando o buff é usado, é refundado 20% do buff usado, né? Papo de buff usado, pô. Tá, eu tô... Vamos tentar... Vamos jogar a senhora aqui, né? Será que é o vídeo da volta aí do novo SSD? Vamos fazer uma build de pog. Senta, rapaziada. Já vou comprar esse amuleto que vai salvar a run. Quer ver? Toma-te! Começo da batalha, ganha de 20 shield. Itens que ganham... Ó, itens que ganham 40 shield e ganham 1 gem power. Tá na hora do quê? De fazer o gube de ferro, né? Até vir o gube de ferro. Até vir o gubão de ferro, rapaziadinha. Eu quero pegar esse, mas eu tenho que rolar. Procurar whetstone, sabia? O problema é se não vier. Frutinha. Frutinha é bom, mas... É outra desse? Mamadas, hein, mano? Vocês conhecem mamadas? Mamadas, viado. Nada aqui da shield, né? Parece que tá inútil por enquanto. É, viado. Felizmente, o máximo que eu posso fazer aqui é acelerar a banana em fé, tá ligado? Acelera a banana, bababão. E o sapinho tá pog? Quer ver, rapaziadinha, que testou as builds aí. Já deixa nos comentários, mano. Bababão, essa build aqui é prank. Vai dar uma thumb prank. Deixa eu comprar esse amuleto. Vai salvar o run. Coisa do batagão, 3 reais nos buffs. Poções consumidas, tem 100% de chance de ativar de novo, né? Esse eu acho que é o pior, mano. É, dá pra fazer os arquinhos de pó. Se eu começar a fazer os arquinhos diferentes aqui, né? Porque, pelo visto, o gubão de ferro não vai rolar, né, viado? Pelo visto, o gubão de ferro não vai rolar, né, viado? Né, viado, ba? Tristeza, né? Mas, pô, fazer o arquinho de pó é meio meme, né? Vamos lá. Ai, cenoura. Prudinha. Eu tinha que pegar isso aqui por causa disso, né, mano? É, esses dois combinam, teoricamente, com isso aqui, né? Isso aqui ativar duas vezes vai me dar em power. Talvez dois de power. Mais ou menos, né? Porque isso aqui é 30 de shield, isso aqui precisa de 40, né? Precisa dar o adção, né? Não peguei no começo, agora, né? Agora eu tô mamando o full, né? É, fizado. Tô com quatro vidas ainda. Vamos lá. Devagar e sempre, né? Devagar e sempre. Esse bebezinho... Ahn... Nossa. Tô ganhando. Tô ganhando só porque tô no bronze aqui, mano. Tá vindo várias poções, né? Será que isso aqui atrai mais poção? Essa falta de vídeo tá me machucando, mano. Acho que na promoção é bom. Eu vou precisar disso aqui, teoricamente, né? É... Quando eu fizer o golem de pedra. Se eu fizer, né? Vê um arcão. Ahn... Uh... Peraí. Dá pra fazer a build, né, mano? Espadão. E aí eu tento ganhar cinco de em power com isso aqui, né? Só que sem gube de ferro não vai dar, né? Mas aí eu posso botar armaduras, talvez. Vem de tudo. Bota armadura full, tá ligado? Vem de tudo. Pega shield e armadura. E espadão full, tá ligado? Pog? Ou memem? Tá, tô no bronze ódia, tá de boa. Tô no bronze ódia. Tô no bronze ódia. O que que eu quero agora? É... Provavelmente eu quero big buff treats. Ganhar random buff e tem chance... Pô, se ganhar random buff, eu posso ganhar em power, né? Vai ver o petzinho meme aqui. Faz parte do meu show. Tá, compra o espadão. Humilde. E vende tudo. Não quero nada disso aqui. Não quero rato. Pega o rato, botinho. Quero. Tá. Eu não tenho carro, não tenho teto. Se ficar comigo é porque gosta. Certo, chat? Tá, vamos vender tudo. Vende o cube. Vende isso aqui. Compra a bota. Bota a banana encostando na big buff fruits aqui, né? Assim, na verdade. Assim, na verdade. Beleza. É... Acho que também não vai tancar aqui, né? Com essas duas arminhas. Será que eu vendo elas? Deixa eu dar uma roladinha. Mais uma nhanhanha. É mais uma nhanhanha. É mais uma nhanhanha. É mais uma nhanhanha, né? Então, flautinha pode gerar luck também, mas não vai dar bom, né? Então, vou vender isso. Vende isso. Bota a banana pra dentro. Tá ligado? Deixa eu fazer assim, ó. Bota a banana pra dentro. Eita. Isso aqui faz as... Isso aqui faz as... Comidas estrigarem de 5% mais rápido, né? E vai até 100%. Se a gente lhe dobra... A cada 3,5 segundos. Agora vocês vão falar que é minha emenda, né? Acho que também não. A gente tem que pegar poções ainda. Cadê as armaduras? Dá para ver mais uma dessa. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Está indo na mochila da Ripper, né? Da Ripper não, da Hunter. Tá. Eu estou dependendo do Empower Elethor que isso aqui gera. Está ligado? É que até agora não girou nada, então... Ah, girou um. Um de Empower. Beleza. Estou chegando lá. Dois de Empower. Eu consigo. Eu consigo. Falta só mais três. Uh, gritou, hein? Eita. Ativou, ativou, ativou. Nice. Sabe o que seria bom? Da Cueba, mano. É porque o da Cueba já era o menor que eu tenho, né? Hum... Rapaziadinha. Rapaziadinha. Tá, vamos pegar... Esse... Nenemba. Uh... Seu rio aumentou de 20%. Tá, talvez uma caixona de gema talvez seja cacau, mano, velho. Posso fazer assim para acelerar mais ainda. Esse espadão cringe. Igurola. É, poçãozinha, né? Ah, vem a armadura aqui também, ó. Armadura. Beleza. Beleza. Tamo chegando lá, hein? Tamo chegando lá, hein? Eu vendo isso aqui? Provável. Já boto para dentro já, né? Já tento botar para dentro. Vem isso aqui e bota para dentro, viado. Aqui assim, ó. Aí eu tenho que fazer a armadura de sangue, né? E aí eu posso pegar esse aqui também. É a... Bananinha. Espera aí. Esse aqui não precisa ficar aqui, né? Esse aqui pode ficar... Aqui pega, não, né? Eu estou ouvindo um... Um chiado, mano. Estou ficando meio PogChamp das ideias, sabia, rapaziada? Eu estou ficando maluco papo reto. Tá, vou precisar de espaço, né? Para jogar isso aqui. Tá, esse aqui gera 45 de armadura, então já vou ganhar um de empower. Isso aqui... É, isso aqui dá um de empower também. Dois de empower já aqui, tá ligado? Fala mal. Bryas. Eu vou querer isso aqui, mas eu estou sem espaço. Já compra logo, né? Não tem onde enfiar. Enfia ali, bababão. Bora lá, mané. Cinco vezes um sonho, rapaziadinha. Vida para cacete. Tá, peguei uma fênix, hein? Ó, um de empower. Tomate. Já tomate. Dois de empower. Bebys está mamando já, né? Mas vai ativar. Ah, é, vai reviver. Tá, me quitou 15. É, um 3 de empower ainda. É, está dificuldade de conseguir empower aqui, mano. Beleza. Beleza, beleza. Ó, ó o Daku. Ó o Daku. Olha o Daku. Isso aqui é bom também. Isso aqui é bom também porque eu posso fazer a poção ativada duas vezes aqui, né? Teoricamente. Apenas tem um pequeno problema de espaço aqui, né, velho? Pequenino problema de space aqui, né, velho? Para você arrumar espaço. É, então eu posso vender isso aqui. Eu acho que eu posso vender isso aqui também. Meio que nem isso, talvez. Posso botar o Daku aqui. Duas bolsolas. Na verdade, três bolsolas da Daku era 30%, né? Boa gente, eu vou explicar de fora. Eu boto esse bebêzinho aqui, já para virar Strong Pulsion. Viro isso aqui para a poção aqui, ó. Chances de ativar duas vezes. Se ativar duas vezes, é dois de empower. Ah, dá para fazer o combo aqui, hein, mané? E se eu colocar isso aqui para ativar isso aqui, para ativar duas vezes, ativar duas vezes também de novo. Mais empower. Rapaziada! Fala mal do amuleto. Fala mal dele. Bora, rapaziada. Meu Deus, Double X full. Ai, nossa, ele está full. O amuleto de ativar a poção duas vezes, hein? Vamos ver se vai ativar mesmo essa poção. Ó, estou com três de empower. Ok. Está carregando. Ativou aqui, não sei se ativou duas vezes. Quatro de empower. Quatro de crítico. Ok. Cinco de empower. Beleza, toma-te. Já toma-te. Vamos lá, né? Não deu. Ele curou para a caceta. Caraca, ganhou 23 de regen, mané? Nossa, certeza que ativou várias vezes isso aqui, velho. Nossa, certeza que ativou, mano. Tudo bem que está com duas amuletas azul desse, né? É, cuidado, isso aqui está 1.33, ó. Coisa boa. Só está faltando a estamina, né? Uh! Ah, posso fazer armadura. E ver isso aqui também, né? Prismatic Orb. Mas isso aqui vai ser útil. É, a cada sete segundos ganha um buff do... De cada tipo, né? Com certeza vai gerar um empower. Mas... Acho que isso aqui é mais importante fazer primeiro, tá ligado? Fazer armadura. E aí eu pego... Acho que eu até venho da bota e pego essa poção aqui, mano. Sinceramente, faço duas dela. Porque com isso aqui... A chance de empower é muito alta, né? Tá ligado? Eu já tiro essa banana para rolo. Vou ter duas poções aqui, ó. O amuleto pegando nas duas. Ou seja... Tem chance de ativar duas vezes e vai dar duas de empower cada uma. Tá ligadozinho? Pog em bar? Ou meme em bar? Isso aqui para cada... Eu vou ter um item vampírico só, né? Um item vampírico. Então eu vou ganhar um de vamp. Não. Dark, enfim, de random debuff. É, prismática. Prismática é... Orb é bom na... É bom na espada prismática, né? Porque aí... O orbe prismático, ele é todos os buffs. Ou seja... Um orbe prismático ativa todos esses buffs da prismática. Pelo Magic, Vampiric, Holy Dark. Eita! Bora, rapazadinha. Três de vida! Um espadão é um sonho! Tá, peguei uma hiper minimizada. Matar de girafinha vai roubar meus buffs, né? Mano. Não, peraí. Não é girafinha roubar meus buffs, né? Ah, é a Macumbinha. Macumbinha tira meus Empower. Fog! Tá, já tomou 100 de crítico para ficar esperto. Ai, tá tirando meus buffs, mano. Tá tirando meus buffzinhos humildes. Fog! Tá tirando meus buffs tudo! O meu Empower é suado! Droga! É, mamei. Pegando só os counter, mané. Tá, pelo menos eu tenho uma geração de armadura agora, rapaziada. Geração de armadura e tenho isso aqui, ó. Tenho isso aqui, ó. Olha lá. Ou seja, quando as possões ativarem aqui, pode ser o Empower Full. Pode ser o Empower Full e pode ser nada também, né? Ah, dá para lançar o Golemzão ainda, Golem Seta. Puta, mas eu não peguei nenhuma pedra, não dá mais, né? Porém, isso aqui usa Regen para ganhar Empower, então é importante também. É importante. Mais um Daku? Talvez mais um Daku seja bom. Daku é bom. Daku é bom. Nosso amor, Daku é bom. Vou fazer assim. E... Dá para eu acelerar essa armadura aqui também, né? Também que eu não tenho muita... Eu não tenho como curar muito bem aqui, não, né? Faltou umas caixinhas de gemas, umas coisas assim, mas tudo bem. Eu não consigo comprar esses dois juntos, eu vou ter que... É, vou ter que... É, talvez acelerar isso aqui seja bom ou não, mano, é porque eu perco vida? Ah, não, converte 10 vidas em 20 escudos, acho que é... Não é muita coisa, não, né? Eu ganho o Regen, ganho o Vampirismo também, certo? Certo! Acho que a batata estava... Estava tapando o item, não estava? Diminuando um pouquinho. Deixa a batata grande, bababum. Calma aí que eu estou pensando, calma, bá! Beleza. Beleza. Vai dar certo, certo? Vamos lá, mano. Tem como dar errado? Mamei, fuck! Tá, build de luck, né? Pelo menos isso aqui não é a Long Sword. Ó, 4 de Empower. Ok. Ah, tá faltando 1 de Empower, beleza. 5 de Empower. Tomat. Isso aqui tá ativando rapidão agora. Agora tem que aumentar o crítico disso aqui, né? Beleza. Mas tá batendo forte. Tá batendo forte. Falta só aumentar o crítico agora. Falta só. Só aumentar o crítico agora. Ah... Aqui eu pego o Dacueba ou isso aqui primeiro? Sabe o que eu tô na dúvida agora? É... Precisava de espaço, né? Na verdade, né, mano? É que isso aqui usa 7 Regens, mas eu não tenho nada que gera Regen aqui, né? O Regen aí vai vir de Buff Eleatório de qualquer jeito. Então é melhor o Dacueba, eu acho. E depois eu tenho que fazer o Golem. Golem Sita. Tá, vou espacinho aqui, nice. Bota o Dacueba aqui, ó. Dacueba, 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 nosso amor, Dacueba. Hahahaha. Cristalzinho na Sword é bom pra aumentar o dano, né? Ai, anel de crítico, mais um... Ah, mais um amuleto. Vamos que vamos, rapaziadinha. Vamos que vamos. Beleza. Blood, Cringe, né? Pano de Prato. Clássico. Um clássico do mundo dos games. Um clássico do mundo dos games. Tá, tô com 2 Gen Power só, apenas. Tô gerando armadurazinha aqui. Tá, isso aqui remove Buff, né? Cringe. 4 Gen Power, ok. Tô gerando bastante Buff, 2 da Cueba, né, mané? 4 Gen Power ainda? Cadê meu Gen Power, viado? Tá, 6 Gen Power. Beleza. Ativou. Tá mais rápido agora. 7 Gen Power. Toma-te. Mais um critão, mais um critão. Meu Deus, crita! Ai. Tô close, mané. So close, mané. Tava tendo 30 e 34, né? Mas vamos ver se é bom. Tá, será que o... Será que o amuleto salva? Run! Uh, veio outra de poção. Ok. Ok. Eu acho que o crítico é mais importante do que esse aqui, por enquanto, né? Pra falar a verdade. Tá, mano. Tô com 2 de poção igual o maluco lá, viado. Peraí, esse aqui não tá pegando o outro ali, né? Vou fazer assim. Ah, beleza. Esse aqui tá... Todo mundo pegando os 3 aqui, né? Gira o amuleto, Bababão. Gira. É, pra quem tava sem dúvida, eu cheguei longe, né, mano? Uma vida, um sonho agora, né? Veio coisas que ajudam na build aqui. Vamos ver se vai ser o suficiente. Fé em gods, rapaziada. Tá, peguei um bebezinho de Prismatic Orb. Coroa. Tá, coroa é ruim porque, né? O meu espadão não bate. Quarto de Empower. Espadão de Empower só. Beleza, bateu 6 de Empower. Tomate crítico. Tomate mais um. Tomou, tomou-lhe. Ah, esse bebezinho é um amor rápido. Também esse bebezinho aqui, né? Contra build lenta assim é pogue, né, velho? Buildzinha lenta assim fica apogizadas, né, velho? Fica apogizadas ainda é easy, né? Mas até que eu tô girando em pau devagar, né? Tudo bem. Tudo bem, tudo bem. Oi, tudo bem? Que bom te ver. Tá. Como é que eu arrumo isso aqui pra poder... Botar esse neném? Posso fazer assim, na verdade, né? Vai pegar nela lá? Não vai. É... Vou botar aqui e pega, né? Aqui não pega. Tá, eu vou arrumar isso aqui depois. Na verdade, eu vou ter que arrumar agora que eu não tenho mais espaço, né? Tá, deixa eu pensar. Deixa eu pensar. O quanto mais o povo inventa, mais aumenta a minha audiência, mais eu fico pop. Tá, música mesmo. Assim fica bom? Tá, se eu fizer assim, pega nas quatro poções, né? E assim. Assim pega nas quatro também, ó. Pronto. Pronto, se eu botar mais uma aqui, fica meio meme, né? Mas ok. É o que dá pra fazer hoje, mano. Bora, rapazadinha. I have faith. Hum, double axe. Tá, double axe cheio de runa. Cheio de runa de crítico ainda. Coisa boa. Três de empower, quatro de empower, ok. Mais um de empower, mais um. Vai, mais um logo. Beleza, seja em power. Toma, te ativou. Ativou o Goroa, toma. De 101 de crítico. Vai tomar mais um. Vai tomar mais um. 138. Let's go, rapazadinha. Ah, pra quem tava sem build, pô. Ai, meu Deus do céu, pá. Bora. Bora pro survival, mano. Bora survival, que eu quero ser o rei do bronze. Não, pior que eu... Eu devia estar pegando os pets, né, mano? Que rouba buff, né, mano? Pra botar com BigBoth Threats aqui. Mas eu meio que caguei pro BigBoth Threats. Se um dia alguém mamou, baby Poggy Chimpilu. Tá, deixa eu pegar esse aqui. Se vier um espacinho, né? É. Não posso ficar pegando esquilo full se não tem espaço. É... Tá. Beleza. Acho que só ativa com fruta, né? É. É melhor do que nada, né? É melhor do que nada. Uh, mais uma! Essa aqui é boa, né? Só que eu acho que não vou conseguir fazer. Ah, consegui botar aqui do ladinho. Só que essa aqui não vai pegar nela. Mas tudo bem, né? Tipo, só no mundo dos sonhos dá pra fazer pegar tudo, né, mano? Mais um amuletão, hein? Mais um amuletão, hein? Será que vai ser o Poggy? Ou vai ser o Meme? Se eu pegar aquele que faz ativar 100% mais rápido no primeiro e segundo é bom, né? Talvez eu não sou... Nunca eu dei do... Beleza, estou com 4 de Empower. Faltando só uma botinha. 5 de Empower. Beleza, ativou. Ativou o espadão. Toma de 112. Vai tomar uma solução. Toma de 112. Toma de 108. Vai tomar uma agora. 84. Nice. O espadão bem batendo forte, né, mané? Tá lá mal do espadão. Eu não consigo bater o 7 de Regen pra ativar o coração, né? Ainda bem que eu peguei o da Cueba ao invés do coração. Tá. Vamos lá. Amuletão, salva o Run! Uh, mais um desse. Ok, mano. Ok, mano. Estamina tem, né, rapaziada? Vê se fala sério. Que exagero isso aqui, né? Botar assim pra fazer na Thumb? Ah... Nha. Na Thumb, eu boto o espadão e... Esses amuletos aqui. É, comprar mais um desse aqui, mané. Tá ligado? Porque aí o espadão vai bater forte quando o bebêzinho estiver quase morrendo. Às vezes eu quis salvar o Run, né? Preza mais um esquilo e... Sendo onde eu vou enfiar esse esquilo, filho? Mas eu tenho fé, tá ligado? Bora, rapaziadinha. Dois rounds. Vamos que vamos, rapaziada. Acho que eu achei que tem certo isso aqui, né? Talvez eu tá full plus Magic Orb. É... É. Interessante, né? Ah... Ele tá com várias adaguinhas, né, mano? Com guba de pimenta. Ok. Essas adaguinhas... É... O problema é que essas adaguinhas comem bastante calor, né? Mas ele já dá calor com isso aqui. Será que vai ser o Pog? Será que ele consegue me matar rapidamente? Ó, já começa com 3 de Empower. Beleza. 4 de Empower. Tomou 102 de Crítico. Já tomou-lhe. Botando mais um Empowerzinho. 7 de Empower. Beleza. Ativou o espadão. Toma de 108 de Crítico. Beleza. 110 de Crítico. 106. Vai tomar mais um agora. Uf! 228. Ai. Hahaha. Ah! Ih! Fala mal da briga do espadão, rapaziada. Será que o espadão é o novo tipo 2? Rapazi... Dois espadão? Rapaziadinha. Hahaha. Lançar! Lançar! Pronto que se eu lançar todos os espadões não vai dar pra botar o Dakueba, né, mané? Ou dá. Não dá, mané. Não tem onde botar o Dakueba, filhão. Hahaha. Ah, eu posso tirar armadura, mas eu perco a minha sobrevivência, né? Mas eu ligo pra minha sobrevivência? Fala a verdade, chat. Eu ligo pra minha sobrevivência? Pega! 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 Hahaha. Ah, a build tá apoga. Eu vou lá estragar, né, mano? Não vou estragar a build? Eu vou estragar a build, mano. Mas sim. Teoricamente, vai ativar a expulsão amarela mais rápido. Vou ganhar em power mais rápido. Certo? E aí eu tô com 3 amuletos desse. Aliás, esse amuleto... Ah, esse amuleto era pra estar assim, né, viado? Jogou. É, joguei mal. É, teoricamente, vai dar bom. Vamos ver. Vamos testar. Pela ciência, pela ciência, mano. E aí, bota o Daku aqui. Esse análise que a gente vem aqui, né? Pegarmos dois. Beleza. Dá pra ganhar mais um Daku em algum lugar? Dá. Não dá, pô. Um Daku vai ficar de fora, rapaziada. Não consegue ver um espaço na promoção aqui. Cinco. Ah, eu fiz mais que hora na promoção. Vê se fala sério. Tá. É... Assim. É... Como é que tava isso aqui antes? Ah, tava assim, né? É, assim fica melhor. Porque eu achei que ia dar pra ficar o Daku, mas não vai dar. Se eu vender isso aqui... É, eu posso vender o estilo isso. Aí eu compro esse espaço. Nossa, eu boto o Daku pra dentro. Isso aqui... Né? Meu healing aumentado em 20%. Parabéns, né, mano? E esquilinho e mamô também, né? É isso. Boto o Daku aqui. Esse aqui tá pegando armadura de qualquer jeito. Tá pegando as poções. Tá pegando as poções. Tá pegando as poções também, né? Se eu fizer assim... É meme. Tá. Provavelmente tinha um jeito melhor de arrumar isso aqui, tá? Eu não sou besta. Eu sei que tinha um jeito melhor. Mas eu vou confiar no Bostil, certo? Dois espadão. E um sonho. Tá, eu peguei dois espadão porque teoricamente... Isso aqui vai... As poções amarelas vão ativar mais rápido. Elas ativando. Tem 35% de chance de ativar de novo. Ah, mas é depois de 3 segundos, né? Beleza. Vamos ver. Tá, espadão contra espadão. Tá, ele tá de clube de queijo, né? Beleza. Vamos no 0.5 aqui. Toma um com dois de empalho. Quatro de empalho. Beleza, ativou ali. Vai ativar outro espadão. Beleza. Seis de empalho já ativou aqui. Tomate. Espadão ativando um atrás do outro. É o Tomate. É o Tomatoma. É o Tomatoma. É o Tomatoma de 83. Vai tomar mais um. Eita, o espadão no Tomatoma. Ah, rapaziadinha. Nem gastou de posição amarela, pô. Fala mal do Tomatoma, o espadão. Ai, meu Deus do céu, mano. Memizada. É isso, rapaziada. A build pra dominar o bronze. Ai, meu Deus, mano. Bom, rapaziada. Videozinho humilde aí. Testando os amuletos. Build viável, eu acho. Né? Cês viram que eu tava perdido sem build? Vê o espadão, vendi tudo. Peguei o espadão, mano. E é isso. Peguei o espadão e o amuleto. Já era, filhão. Salve, salve. Vaza dia do YouTube. Muito obrigado por assistir. Se inscreve e dá o like. Considera se você é membro do canal e ajude o canal. Ah, me ajude a pagar o SSD. É, filho.